Um homem foi preso no Rio de Janeiro suspeito de se passar por médico, ele realizava procedimentos estéticos sem qualquer habilitação para isso? Para prender Lucas da Silva Leite em flagrante, uma policial marcou uma consulta e se passou por cliente. Nestas imagens, ela recebe orientações sobre procedimentos estéticos oferecidos pelo falso biomédico. A doxina não pode fazer. Eu te orientaria a fazer dessa forma, não fazer algo muito agressivo. Eu gosto de fazer bem, pegar uma toxina bem forte, eu gosto de trabalhar com o disco, ela tem uma durabilidade de até sete meses. É uma toxina que hoje no mercado ela está dominando legal e assim eu nunca tive problema nenhum com ela. A clínica não tinha registro sanitário e nem licença e funcionava no próprio apartamento de Lucas, no centro do Rio. Alguns procedimentos feitos por ele no corpo e no rosto de clientes eram invasivos. No local, a polícia encontrou muitas seringas e agulhas, além de medicação que só poderia ser usada com prescrição médica. Alguns produtos estavam guardados em uma geladeira, usada para armazenar também bebidas e alimentos. Lucas vai responder por exercício ilegal da profissão e uso de medicamentos sem identificação de origem. A polícia chegou até Lucas depois de uma denúncia e descobriu que ele se apresentava como médico e esteticista, apesar de não ter formação e não estar habilitado a realizar os procedimentos. Os preços cobrados pelo falso profissional eram abaixo dos praticados no mercado. Essa ação serve de alerta aos consumidores para que ao procurarem um tratamento estético, verifique-se o local em que esse tratamento irá ser realizado. Ele possui autorização sanitária, deve ficar ostentado de forma visível no estabelecimento e, além de tudo, e o mais importante, é verificar a habilitação do profissional que vai realizar esse tipo de tratamento. Em dezembro do ano passado, uma mulher morreu ao realizar uma hidrolipo em uma clínica de estética sem licença sanitária na zona norte da cidade. Maria Jandimar Rodrigues, de 39 anos, já havia passado mal na primeira fase do tratamento e deu sequência ao procedimento. O médico colombiano teve o passaporte apreendido. O caso está sendo investigado pela polícia.